Essa é a sua cara quando eu te matar no cantinho, sei onde você mora, principalmente os seus familiares. Se me processar, só vou rir e rir de novo, pois sua vida pode acabar em minutos. Tem gente que insiste em dizer que não existe clima de ódio no Brasil, que não existe ambiente de intolerância. Aqui a gente convive há muito tempo com isso. Eu vou ler alguns dos comentários que eu recebo para que vocês tenham noção do que acontece no nosso país. Mentirosa, canalha, leva tua filhinha para iniciar na sexualidade, do jeito que você quer fazer com a dos outros e nos deixa em paz. Essa peste nunca foi cristã. Cristã deve ser ele. Segundo a Manuela Dávila, as mulheres do Brasil são piranhas. Gostam de dar para bandidos e ser tratadas como lixo. Ai, ai, estou tentando ler, porque tem uns que eu nem consigo. Homem vai te reiar numa pedra de ponta. Pedra de ponta, para quem não entendeu. Essa mulher parece que uma maconha com merda de galinha, faz umas viagens, só fala merda. A maconha já cozinhou o cérebro dela. Imagina, com 37 anos, fiz dois cursos superior, quatro mandatos, não tenho parente importante, é o meu cérebro que está cozinhado. Essa vagaba criou um grupo de mulheres LGBT que anda invadindo igrejas peladas em desrespeito à fé católica. Uma loucura, né, gente? Porque o problema deles sempre é esse. Quer implementar o kit gay para crianças indefesas de 4, 5, 6 anos de idade? Mentira. Uma mulher que defende movimentos que chamam Jesus de travesti? Eu nunca. Onde enfiam o crucifixo nas partes íntimas, quem enfiava rato em parte íntima era o Ustra, o torturador, ídolo do coiso. Falou a drogadinha que apoia vagabundo? Ele sim, intervenção militar já, vivo dops. Vocês se dizem democratas, mas não são. Não democrata é ele. Não passam de os filhos de umas p*** libertinos, deturpadores, que pregam a inversão de valores morais e éticos. Falou o Rafael, o cara mais moral e ético do mundo, que quer nos trancar no navio e nos torturar no dops. Eles fazem a campanha da mentira. Só divulgam essas mentiras nas redes sociais. Fogem do debate. As mentiras geram ódio, violência e intolerância. O Brasil e o povo brasileiro é muito melhor do que isso.